Queria tanto Poder me castrar Cortar meu colosso Pra cremosa não ver Sinto vergonha Porque a minha chapeleta É em degradê Pô, vai tomar no... Ele começa a errar a porra Aí a emoção, a emoção vai tomar a conta Botei meu jarequim E tu já se peidou todinho Pô, vai tomar no... Ai meu Deus do céu Porra mano, o que é isso? Eu vou morrer Cortar meu colo Não, eu não sei também Botaram aqui o caro chela Quem é essa porra? Do master chef, perdão Foda, ela é foda Aquela que tem um sotaque? É Que o colacho é vagabundo Você acha que você é mais importante Do que o engenheiro mecânico? O que que o engenheiro mecânico? O engenheiro mecânico Então, eu acho que o engenheiro mecânico Não, eu acho que ele mexe com bagulho de peças Para... Coisa de mecânico Carro também Mas de repente uma... Carro Uma coisa, negócio de fábrica De repente vai ter uma peça aí que o cara faz essa porra Não é? Não, acho que... Pode parar né, essa profissão A puta que eu canto também é importante É, é, é Também é Porque tipo assim, tu tá triste igual eu Tipo assim, a ver eu tô triste Vou ouvir um funk putaria, tá ligado? Dá logo um levante né, Bruno? Pô, eu vou ouvir Amy, One House Vou ouvir Alcione Vou ficar mais pra baixo Entendeu? Aí eu vou ouvir um funk putaria Carro Cortar meu colosso Faltou aqui um paisagismo nessa entrada né Pode ser bem mais bonito que isso É, poderia, poderia E também pintar ali a árvore de branco na... É feio pra caralho né Nossa senhora Não só ela, como todas as outras aqui em volta no condomínio E assim, se não tiver aqui um trabalho né De paisagismo Isso aqui pra mim, na minha visão, é o famoso, o famigerado Barranco Mas se eu morasse aí, eu teria pelo menos a certeza que eu iria emagrecer em algum momento né Porque até você chegar na tua casa todos os dias Tu faz, tu mata a tua meta diária de passos Olha isso aqui Meu, o chuveirão podia ser mais né Ele ia falar do, ele ia falar do bulldog de ouro Pô moleque, ele falou tipo assim Eu só não sei a ele My dear, tá ligado? Vamos lá, vamos lá De hidromassagem pra duas pessoas Eu só não sei o que... Pensa My dear, é pra ele, o recado é pra ele mesmo Pensa My dear, antes de você falar Carro Adoro o meu pica-pau que eu trouxe do interior do Canadá A gente puxa e ele plopped A Laude perdeu hein Por isso que o Saci tá apresentando a nossa casa aí O Saci já veio pro Wimbledon Park Quatro dias sem Corinthians e me sinto revigorado A dopamina flui pelo meu corpo Os pássaros cantam O céu está lindo A grama menos verde A grama menos verde, não A grama mais verde Pela primeira vez começo a sentir... Ah tá, menos verde que você é corintiano E pela primeira vez começo a sentir que a felicidade é real Vamos aproveitar O cara que deita vai dormir e não ora Não acredita em nada Quando morrer não vai pra glória Ele é igual o São Tomé Tem que ver para crer Testemunhas de Jeová Ele bota pra correr Evolucionista e bafora lança Me diga quem tu eres Que eu direi quem tu andas Esse cara é ateu Porra, mano A gente puxa e ele, pló Ai, na cadeirinha, no celularzinho Ai, que susto O cara caiu na cadeira Susto? O que foi? Você me deu só um susto Eu? É, por quê? Porque você estava concentrado aqui O meu quarto, ele é no carpete Ele é todo encarpetado Tu gosta disso? Eu gosto muito disso É bem aconchegante Muito aconchegante Só que é uma sujeira do caralho, né? É, eu não sei como é que é Uma sujeira do caralho Porque tipo assim, pô, quando o cachorro Ele solta o pelo Você não consegue ver Pra mim é ótimo, né? Porque se eu não consigo ver A sujeira não tá sujo Só que, por exemplo Pô, para a Ana Beatriz É desesperador Ela fica revoltada Que vista é essa? Isso aqui não existe, tá? Existe sim No Rio de Janeiro Isso aqui todo lugar tem Padrão Padrão do Rio Para aí Você se acha mais importante Para a sociedade, Carol Do que o Marquinhos Zagueiro do PSG? O que ele faz? Carro? PSG eu sei que é bagulho de carro Não, sim O que ele faz? Zaga, 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 zaga Zagueiro? É, zagueira Ah, eu sou mais importante Do que o zagueiro Pronto, então caiu todos os zagueiros Não, só o Marquinhos zagueiro Caiu todos os zagueiros Até porque o PSG tem o quem ali? Neymar? Ou não Neymar é do PSG Casimiro, por que não? Ele tá no estádio pedindo cachorro quente Ele tá num bar Pedindo uma cervejinha Mais uma Ô amigo Primeiro eu quero ver O que a inteligência artificial vai imaginar aqui Eu virei um baterista do inferno Pô, não tô tão gordo assim não, velho É mó esculacho, manhã Caraca, sacanagem Desculpa, casinha Desculpa, casinha Desculpa, casinha Mas obviamente Todo mundo sabe que isso é pessoal Os ataques da inteligência artificial Sabem que eu odeio os robôs É por isso que o Will Smith bate em robô Então é uma guerra que estão extravando A verdade é essa Não fui eu que devei Não tem jeito Isso não é coincidência Caralho, me botou com o chão Ah, correca Calça As coxas todas tochadas Na calça Cortaram numa calça M, manhã Cortada Mas ele fez um chão de gramadinho aqui, ó É, mas ali, porra Mas ali desburacado, manhã Tá com a mão na barriga ali assim também At a bar Aqui, como é que ficou bom E tá tomando a caipirinha de morango aí, hein, ô Cazé, H Cortar, meu colosso Pô, isso, que gol foi esse, mano Caralho, não lembrava desse gol do Rascaeta não Que gol absurdo, mano E hoje, quem diria O Rascaeta se tornou um dos maiores vilões do futebol mundial E assisti muitos outros vídeos Estou no meu canal principal, sim Eu tenho um outro canal Que era chamado de canal principal E que ele está tentando chegar à sua marca De 100, de 1 milhão de inscritos, né Diga-se de passagem Falar a verdade Estamos aqui na base dos 925 mil Você toma banho antes de dormir E quando acorda Você troca a cueca que você usou para dormir Ou usa a mesma? Eu não durmo de cueca, né, meu camarada? Tá de sacanagem? Quem dorme de cueca é psicopata Dorme de samba é canção, paizão Vem o cara aqui no chat e fala Casimiro, amanhã eu vou apresentar o TCC Aí eu falo Pô, irmão, vai lá, vai com confiança Aí, geral Você é um insensível, filha da puta Apoia o cara O cara vai apresentar o TCC E tu fala para ele ficar calmo Que porra de dica é essa? Aí chega o jogador Primeira convocação dele Ele vai ter que falar Sobre a importância da atuação da CBF Contra o racismo Tá ligado? Esse é o tema Não é tipo assim O que você achou na vitória de hoje? Não Ele vai falar da importância da ação da CBF Contra o racismo E aí ele, porra Não vai encontrar as melhores palavras E aí o chat Caralho Porra, que porra é essa? O cara não sabe falar Porra O cara do TCC Tá rindo dele agora O cara do TCC Tá puta que pariu Vai tomar no c... Como é que bota o cara desse pra falar, hein? Porra Tá vendo? Vocês são assim, irmão É... Começa o racismo É foda E, cara Alegria, energia Que hoje está aqui no estádio Vamos continuar com isso Porque o espetáculo não pode ser parado Não pode ser atrapalhado por hábitos A temperatura externa é de cerca de menos 50 graus A água ferve a 100 graus centígrados Como você pode ver Ela instantaneamente se transforma em cristais de gelo É isso A menor temperatura do ar já medida nesta região foi de menos 71,2 graus É como se pertencesse a outro planeta Uma banana deixada lá fora pode virar o martelo em minutos Cortar meu corpo Avisa pra Beatriz Que ela e a mulher mais linda desse mundo E que eu amo ela Beatriz O Felipe Bubbles Sim É assim que o seu namorado se apresenta para todos do chat Felipe Bubbles Falou que te ama bastante Por que Felipe Bubbles, hein, Felipe Bubbles? Qual que é a tua? Tipo assim Eu Vou ser sincero, né? Se tu é ateu, tu não acredita em nada Eu sou católico não praticante Mas, porra Eu acredito no céu Porque se eu morrer e acabar tudo Porra, é muito triste, né? E eu também acredito Já falei sobre isso Você morre A roupa que tu morre É a roupa que tu vai andar no céu pra sempre Porque, tipo assim No céu Não tem Tu não tem como trocar de roupa no céu É a tua roupa que tu morreu Se tu morrer pelado Tu vai pro céu pelado, pô Tá ligado? Ah, Felipe, só durmo pelado Não dá, bicho Tu vai morrer pelado Vai pro céu nu E aí Os idosos Todo vovô tem um pijaminha Já percebeu? Todo vovô recebe um pijaminha Por quê? Em algum momento Vai partir, né? O idoso Quando ele chega no céu Ele chega vestidinho, pô De pijama Arrumadinho, tá ligado? É, porra Tô te falando Vem comigo Tem tudo Tu tem um nexo Não é... Brincadeira Essa esquece Pô, juro por Deus Se você é jovem o suficiente Pra não lembrar do Neymar no Brasil Deve ter uma galera aqui no chat Que não lembra Puta que pariu Que pena, mano Que pena por você Que não Caralho Esse primeiro passe Já fiz muito, né? Esse primeiro passe Com nojo, né? No jogo, antes de jogar Eu tomava um copinho de Eno Porque eu era enjoado Minha história tá lá Tá construída, irmão Vejo muita gente falando Do Pai Sandu Mas e a Mãe Sandu Sociedade machista Tem razão, irmão Pai Sandu Abel Preste atenção Ponte Preta, porra Ponte Preta Panela antiaderente Que é torcedor da Ponte Preta Você quer dar Esse dinheiro com merda? Eu fico, juro Eu fico fascinado Fascinado com o nome dos caras, né? O nome do cara é Panela antiaderente E ele é torcedor da Ponte, moleque Cortar meu colosso